As gorduras têm tamanhos, né? A gordura, ela é... Você tem 18 tipos de gordura saturada. Ela tem... A gordura é como se fosse uma corrente. Cada elo da corrente é um triglicerídeo. Então, conforme o número de elos, você tem gorduras pequenas, médias, grandes, em comprimento. Os triglicerídeos de cadeia média são triglicerídeos mais curto, que é basicamente o que tem no óleo de coco, que é o caprílico e o láurico. São esses menores, médios, né? Médios, que tem pequenos. E quando você ingere esses triglicerídeos, eles não transformam-se em glicose. Eles são absorvidos e você os consome com cetona. Daí essa moda de tomar o café à prova de bala, né? Que tem cafeína e MCT, é por isso que é tão usado. Então, existe um debate se isso melhoraria pacientes com Alzheimer, porque o Alzheimer, sendo um tipo de diabetes, aquele neurônio da pessoa com Alzheimer tem mais dificuldade de usar a glicose, né? A pessoa diabética, ela tem dificuldade de levar a glicose para dentro da célula, para eu simplificar para você. E aí, quando você ingere isso, você ingere cetona, que é um outro tipo de combustível para o neurônio. Então, é daí que nasce o uso dos MCT.